Minha diretoria Cara, esse assunto aqui surgiu num almoço que eu tava tendo hoje com um amigo meu que é dono de restaurante também e a gente tava conversando sobre a vida ele tem filhos e tal, ele é mais velho do que eu e a gente tava conversando sobre a vida e falando dessa dificuldade que hoje em dia as pessoas tentam fingir que vão equilibrar o mundo que todo mundo vai ser igual essa questão de igualdade que é absolutamente impossível sempre vai haver na natureza o mais forte, o mais fraco aquele que se dá melhor, o que se dá pior o mais inteligente, o menos inteligente sempre vai haver mas as pessoas brigam contra isso como se isso fosse possível de mudar dentro de uma sociedade de bilhões de pessoas e tal tudo bem, se você acredita nisso eu até torço pra que você tenha razão e consiga mas eu duvido pra caralho então, aceitando as diferenças naturais entre as pessoas e o quanto o mundo lacrador hoje te obriga a seguir uma cartilha e tentar ser uma pessoa que você não necessariamente quer ser eu lembrei de um stand-up que eu assisti de um americano, que se eu não me engano foi o Chris Rock eu tenho quase certeza que foi ele se não for, por favor, me corrija aqui nos comentários mas durante o documentário ele fala alguma coisa assim que ele é um cara muito rico, ele é um cara muito famoso e ele foi botar a filha dele numa escola e aí quando ele vai botar a filha dele na escola ele vai numa das melhores escolas que tem em Los Angeles sei lá é onde e a mulher da escola fala ó, essa aqui, pô, essa escola custa caro mas tua filha vai ter, pô, cinco idiomas computador, iPad, a puta que eu pariu pô, a melhor merenda do mundo vai buscar, vai trazer, o caralho enfim, né e outra coisa, senhor aqui não tem preconceito, não tem bullying sua filha não vai sofrer em nenhum momento nada disso e aí ele falou bom, então, desculpa então eu vou botar minha filha em outra escola e a mulher fala mas o que o senhor não gostou aqui? pelo amor de Deus eu te ofereci no colégio perfeito ele falou, não, perfeito é preparar minha filha pra vida lá fora ela vai encontrar com idiotas ela vai encontrar gente preconceituosa ela vai encontrar gente burra ela vai encontrar gente maldosa se aqui não tem, eu tô criando um imbecil e assim, eu não vou ajudar minha filha vou fuder minha filha cara, e esse pensamento dele esse argumento que ele usou ele é na minha cabeça ele é absolutamente incontestável pra mim é beira a perfeição é exatamente isso você prepara as pessoas pra aquilo que elas vão enfrentar caso contrário, você não tá preparando você tá prejudicando essas pessoas você vai conseguir tirar do mundo as pessoas filhas da puta? não você vai conseguir que o mundo inteiro tenha caráter? não vai você vai tirar o preconceito de todas as pessoas do mundo? nunca você vai tirar do mundo o fato das pessoas debocharem fazerem um bullying em cima de alguém ainda mais quando mais novos que não tem essa percepção toda? não vai a partir do momento que você não vai você começa a perceber que você tem dois tipos de pessoas e a minha geração é talvez a última que tenha tido dois tipos de pessoas porque daqui a uma vez a gente vai ter uma só que é a geração gatilho que é o cara que vai lá na escola aí todo mundo sacaneia ele porque ele é gordinho o que ele faz? ele volta pra casa chora a mãe processa a escola e bota ele no psicólogo fala pra ele que ele tem razão pergunta o que ele quer do almoço e enfia batata frita no moleque desculpa essa geração tem a menor chance essa criança tá fodida esse moleque não vai virar homem esse moleque vai virar um idiota aí você tem a segunda geração tem a segunda opção que sou eu chegando em casa quando eu era moleque eu nunca fui gordo pra caralho mas bola, gordinho e tal chegava em casa e falava porra caralho os caras me xingaram na escola me zoaram e aí você tem duas opções ou você se afunda enfia a cara na terra vai sentar na primeira fileira não é amigo de ninguém fica lá jogando RPG no intervalo volta pra casa que é o que na minha época se fazia as pessoas que ficavam mais fora do time ou então você vai aprender a reagir com aquilo e vai aprender a lidar com aquilo até você se tornar uma pessoa que sabe lidar em qualquer situação tem gente que cresce tem gente que não aguenta então hoje eu ouvi uma história desse cara que ele tava me contando o seguinte e pra mim essa história ela diz respeito exatamente a isso as igualdades que as pessoas tentam lacrar e colocar a vida e o que de fato acontece é aquilo que se diz num discurso maravilhoso principalmente online teve um dia que ele era gerente ele tinha um gerente numa casa dele e deu uma merda do caralho ele deu um esporro no cara ele falou pô no meio do caos pô caralho tá dando errado isso aqui pô precisa fazer isso aqui o cara ficou muito abalado com o esporro o cara pegou tirou a gravata e falou assim eu tô indo embora e a reação desse meu amigo pra ele foi o seguinte foi no meio de todo mundo sem ninguém ouvir o que era mas perante ele falou assim olha aqui tirar a gravata eu também tiro e saio tá agora eu te chamei de incompetente eu falei pra você que você não aguentava a pressão e você tá tirando a gravata e pulando fora você vai deixar toda a tua equipe de garçom aqui tu vai deixar todo mundo aqui na mão tá tudo certo irmão só que é isso que você tá escolhendo pra sua vida você que sabe o cara foi lá fora voltou falou assim eu vou mostrar pro senhor que eu não sou incompetente porra nenhuma que eu aguento o tranco hoje o cara é dono de restaurante o caralho esse cara e ele disse pra todo mundo que ali ele mudou e aprendeu a ser diferenciado que ele aprendeu a ser homem ali mas precisava precisava às vezes precisa eu por exemplo eu tenho um irmão nós temos personalidades completamente diferentes e a mesma criação se você me der um tapa eu reajo de uma maneira o meu irmão reage de outra se você me fizer uma crítica muito contundente eu reajo com todo o ímpeto imediato de querer calar a sua boca e provar que não e o meu irmão é um cara que talvez ele vai se retrair e falar pô mas eu não merecia ouvir isso porque são personalidades e vocês não vão equalizar as personalidades das pessoas no planeta tá não adianta não é uma questão de criação não adianta as pessoas são diferentes e reagem de maneira diferente se você não te preparar pra um mundo onde você vai lidar com pessoas que vão fazer o que não devem com você que vão te machucar que vão falar o que você não quer ouvir que vão te colocar em situações que você não necessariamente gostaria se você não se preparar pra isso você não tá se criando você não tá se preparando você tá sendo um idiota você tá criando um idiota e nós estamos criando uma geração de idiotas né na medida em que tudo que essas pessoas fazem tudo que é dito especialmente na internet a gente pega as pessoas brinda puxa e fala vem cá agora você virou a vítima do mundo gente o que a gente tá fazendo a gente tá fazendo com que qualquer pessoa aconteça por exemplo o que aconteceu no meu Instagram ontem né você tá dando a vítima o direito dela ser juíza de quem é a vítima e de quem é o errado e a partir do momento que você é a vítima e o juiz você sabe pra quem você vai dar ganho de causa então ontem por exemplo no meu Instagram tem uma caixinha lá de pergunta e resposta que eu coloco quase todo dia lá e fico respondendo zoando pra caralho tá na cara é evidente que aquilo é uma brincadeira então a menina pergunta ela vai rir que eu sou feio eu falo pô pra caralho ah rir que a minha namorada saiu não sei quem aí o que que serve você é corno brincadeira uma brincadeira que a gente faz no Instagram e todo mundo que me segue ele já entendeu aí uma menina mandou assim pra mim alguém perguntou assim pra mim qual é o tipo ideal de mulher pra você eu falei pô tem que ser bonita isso e isso né aí ela respondeu assim pra mim falando assim mas você é feio por que que você tem que querer uma mulher bonita aí eu respondi eu falei assim mas se for por esse critério você então tá com mais problema que eu né enfim respondi lá debochei e sem mostrar quem era a resposta é anônima é pela brincadeira sabe o que ela respondeu pra mim quer dizer então que você me acha feio porque eu sou negra porra cara eu não tinha nem notado se ela era negro entendeu mas você entende como entra na cabeça da pessoa a ideia de que eu posso me vitimizar a qualquer momento porque é muito mais fácil você se vitimizar e ganhar o carinho de todos a pena de todos e se tornar alguém que todo mundo vai falar pô guerreiro hein porra tamo junto contra tudo e contra tudo do que você ser uma pessoa que vai engolir e crescer a minha geração crescia porque não tinha opção essa geração não tá crescendo essa geração ela tá engolando ela pega todas as portas que ela dá e terceiriza ah fulano me chamou de não sei o que pô tu não consegue chegar na tua casa fazer um exercício de reflexão e aprender com você mesmo como é que você lida com uma situação dessa sabe o que tu faz tu vai pra internet fala que o cara é isso isso aquilo e fala que é gatilho e todo mundo vai te passar a mão na cabeça meu irmão tu vai crescer idiota porque você vai aprender com situações dessas que não necessariamente você vai poder usar a internet pra se defender não necessariamente as pessoas vão tá lá e outras as pessoas vão cansar desse mimimi esse mimimi é moda daqui a pouco esse mimimi vai passar batido e aí quando você tiver um problema desse e não souber lidar as pessoas não vão tá online pra te apoiar e aí você vai ficar sozinho no seu quarto sem saber o que fazer então essa questão toda do mimimi que a gente fala não necessariamente é porque a gente acha certo o bullying não é isso mas é porque se você exagerar e blindar as pessoas de um mundo real você não vai ajudar essa pessoa você vai só iludir essa pessoa de que esse mundo não é o que você tá dizendo e quando ela sair ela vai se foder e se tornar um idiota então o mimimi que a gente fala não necessariamente é uma coisa porque você é fascista você não é simplesmente pra que as pessoas parem de acreditar num mundo de fantasia esse mundo não existe cara vocês criaram no textinho de vocês na cabeça de vocês nas ideias que vocês botam na internet ou na lacrolândia esse mundo não existe e nunca vai existir e essa briga por um mundo melhor ela não começa no seu computador no youtube em lugar nenhum cara porque você não tem poder de mudar a personalidade das pessoas você pode até mudar a educação delas você pode até punir você pode inibir coibir mas você não vai poder mudar a personalidade e diante de situações inesperadas cada um vai reagir de um jeito e você tem que saber lidar com gente idiota você tem que saber lidar com filha da puta você tem que saber lidar com preconceito você tem que saber lidar com tudo isso porque senão você pode até ser uma pessoa fofa mas seguramente você vai ser um bosta o mestre André sempre dizia que nem segura a nossa bateria a trilha ideal é a casa tchau 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 tchau